O incêndio assustou muita gente ontem em Joinville, foi em um galpão no bairro Saguassu. Ainda não se sabe exatamente como as chamas começaram, mas como o local servia para depósito de materiais feitos de fibra, logo o fogo se espalhou e deu origem a uma fumaça que era avistada já de longe. O incêndio no galpão, que fica na região central de Joinville, começou por volta das duas e meia da tarde. O fogo se alastrou rapidamente. Em poucos minutos, a fumaça podia ser vista de longe. Eu estava vindo para a Zona Norte com o meu táxi e daí eu já visei bem de longe a fumaça, tudo, o incêndio está bem alto mesmo, bem intenso. Com exclusividade, o cinegrafista da RIC TV Record entrou no pátio e gravou o início da ocorrência. A polícia militar teve que isolar a área porque havia suspeita de que um tanque de combustível estivesse dentro do prédio, o que acabou não se confirmando. O galpão é usado para um depósito de materiais feitos de fibra. Segundo os proprietários, não havia ninguém trabalhando na hora do incêndio. Para ajudar no combate às chamas, o helicóptero da polícia militar foi acionado. Com uma espécie de cesto, com capacidade para mais de 500 litros, o piloto recolhia água do rio Cachoeira e jogava no prédio. Foram necessários cerca de 45 mil litros de água para conter as chamas. Uma investigação deve apontar como o fogo começou.